Música Farias Abraço aí pro Lucas Farias Tá ligado com a gente O Chevette bateu Quase, quase E o goleiro já tava na bola, rapaz Ao vivo Quase que chega ali Já conseguiu, dominou a bola Mandou ali pro jogador, camisa 10 Chutou, bateu Gol Gol Laço Lateral Lado esquerdo Foi derrubado e é falta Jogadores reclamam Na seleção do Lagoa Grande Tenta conversar com o Morempi Esse placar Ganhando de 1 a 0 Aqui no Bernardo Rubinje Chutou Autorizado Na pelota Esse canteio hein Segue O Camisa 7 O Camisa 7 Já lançado Aí O Camisa 11 Bruno Jajá Na Grande Área Recebe Bernardo De Queiroz Vamos lá pra cobrança Chutou ali na Grande Área Dominou Ali o Camisa 11 Chutou, bateu Mas foi interceptado Conseguiu Saiu Chutou, bateu De novo Marcelo Descrevidas 3, 8, 2, 1 0, 1, 60 Dominou ali Camisa 11 É o Bruno Jajá Miller Camisa 10 Nacional tá vencendo Nacional tá vencendo Aí 1 a 0 Bateu na trave O chute Bateu no gol Foi Mamoré Perdoou a bola Foi em lançamento Aí o Camisa 3 Gilson Já tem o domínio Chutou O goleiro Tá livre No lançamento Ali do Camisa 3 Ali do Do Gilson Mundi Jogador do Mamoré Chegou Bateu forte Jogador que foi pênalti E já vai pra cobrança Chutou Bateu E o gol Bateu o pênalti Empatou o jogo 1 Para o Mamoré 1 também Pra seleção De Lagoa Grande Já recuperou a bola Aí a seleção De Lagoa Grande Camisa 8 Mandou pro Camisa 10 Que lá Na frente Chegou Bem próximo Vai bater Corta Por baixo 6 Já tem o domínio Tiaguinho Não conseguiu Passar por 3 Opa Foi derrubado Hein Derrubado Aí o Camisa 5 É o William William Jumento Para o Camisa 6 Camisa 11 O Chevette Mandou para o Camisa 6 Tiaguinho Vai na profundidade Foi derrubado Chutou Chuta Jogador Já na Ali da intermediária Lá vai o Camisa 6 O Thiaguinho Chutou Um chutaço O goleiro Atentou Que defesa 1 Novo Vendoria 0 Jogo também Está em andamento Informando para você O Patos ao vivo Lançamento O Nixon Lançou Cara de cabeça O Camisa 9 Cão Veja gelada De segunda a sexta Até as 18 horas Açougue paga em menos Fica aberta E até as 22 horas Disque bebidas 99871 33 34 Ponta direita Ponta direita Lá do outro lado Seguindo no ataque Olha O Nixon O Juan Uma bola É o Camisa 10 Que vai cobrar o escanteio Isso Vai cobrar o escanteio Na pelota Dominou O goleiro A bola caiu E foi derrubado O goleiro Além dele Tirar ali do perigo Para o contra-ataque O Camisa 11 É o Bruno Jajá A linha de profundidade Ali do lado esquerdo Dominou O jogador Do Mamoré Conseguiu Tirar ali do perigo Vai para a cobrança Ali o Camisa 7 Chutou lá na grande área Recebeu Corta a seleção De Lagoa Grande Voltou aí Para O Camisa 7 Que já chutou Contra-ataque A seleção De Lagoa Grande Olhou Tentou Já cruzou ali Para o Camisa 2 Bruno Borges Pode chegar A chance Chutou Defende o goleiro É o Miller Com a bola Passou pelo primeiro Lançamento Na grande área Chutou Lançou Jajá Esse é o Bruno Jajá Não sei o Gilson Mudique Cobrou a falta Juiz mandou parar Mixo lá na frente Atentos aí A zaga Da seleção Do Lagoa Grande Que tem o domínio Olha ali O jogador Camisa 2 Bruno Borges Que foi interceptado Já recebendo a falta Lançou lá Para o Nixon Camisa 2 É jogador Que tem Fama de fazer gol Viu também Viu Jogador bom Olha o Mamoré No contra-ataque Na intermediaira Chutou o Camisa 2 É jogador Que tem Fama de fazer gol Viu também Viu Jogador bom Olha o Mamoré No contra-ataque Na intermediaira Chutou o Camisa Pegueu O Camisa Camisa nova Jonathan E esse 14 Esse Camisa 14 Chega firme Disque Bebidas É o Disque Bebidas Do Marcelo O maior esquenta Festa da cidade 3, 8, 2, 1 0, 1, 60 Lançamento Chutou Bateu É o Camisa Bruno Borges Preparou Chutou Mandou na Grande área No bate-rebate Sobrou O goleiro Atento Perto É o Camisa Bruno Borges Preparou Chutou Mandou Na Grande área No bate-rebate Sobrou O goleiro Atento Rapaz Do céu Essa bola Chegou Perto Parando ali A cobrança O Bruno Borges Camisa 2 Da Seleção de Lagoa Grande Mandou lá Na Grande área Recebeu a bola De cabeça Bateu Chutou Olha o gol Quase 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 O Camisa Tá participando Com a gente Então mande As suas mensagens Participe Conosco Alô Arson Nolasco Alô Vantui Silva Nossos colegas Nossos amigos Estão em outra Transmissão Também Olha Chegou Chutou Bateu O Camisa Lá vai o Bruno Borges Para a cobrança Do lateral Vai mandar ali Próxima Grande área Camisa 11 Recebeu Bruno Jajá Mandou Penetrou Na Grande área Recebeu Olha aí O Camisa 7 Foi derrubado Na Grande área O Juiz O Juan Foi derrubado Na Grande área Ele entrou Penetrou Na Grande área Acabou 11 da Seleção De Lagoa Grande Lançamento Em profundidade Recebe a bola Dominou Chapeuzinho O Camisa 9 Chutou O goleiro atento Defendeu